O beat tá, eu tô, as beat correm atrás Cê pode ir pra meu kit, rap, eu senta ação de filme Onde a grana tá, eu tô, na cristal da onda Os moleque tão vivendo o que você sonhou Elas ficam pra mim, vem sonho, pousando bem na minha vida Não importa pra nós, eu fico parado na saca do céu Suave, jarela, tem noite no teste, I'll give you my question, darling Tô vivendo, mas tarde te dou atenção Que o mundo tá certo, eu tô mais ainda Guarulhos, o rap vai avante É batalha dos estudantes, batalha dos estudantes Estar em Guarulhos, o imenso é gigante É batalha dos estudantes, batalha dos estudantes No pinote, mano, você vai tomando É corte de graça, de corte, eu tô precisando Mas tá suave, eu sou verdadeiro, eu tô precisando Mas cê também precisa de um barbeiro Na moral, mano, dá uma refletida Você prefere corte, eu prefiro cores, mano Pra colorir minha vida, que tá foda Mano, é logo selva de pedra E na moral, com essa zima feia, cê fuma, é pedra Ei, mas pode pá que agora cê é sequela Cê quer cores, então vai ler um pouco de aquarela Mas tá suave, tio, que agora eu vou além Cê vai descer no seu talento, o de fé aquaman Tá suave, mas não te chamo de burro Você fala de livro, logo lê um Dom Casmurro Cusão, o bagulho é foda, eu corto o seu pescoço Hoje da fé vai passar sufoco Ei, mas tá suave no versado Então agora é literatura Assista meu machado Otário, tipo assim, machado Cê sabe, aliado, que eu te mato Por isso causo o assassinato E na moral, mano, dessa criminalidade Eu te livro, mano Vai menina, vai logo roubar mais livro Isso mesmo, família Aê, vamos por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do time, fé, faz muito barulho Barulho pra cima do fubá Aê, família, com vontade que essa é a final, certo? Aê, barulho pra cima do time, fé Barulho pra cima do fubá Aê, 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 aê Cê vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue Cês vão ver, cês vão ver Sangue Rapaz, pode pá Vão mandando na palinha Ouvir tinha nas antigas Talento, cê vi, tinha Mas hoje cê não tem mais, olha só Tá com a blusa do exército Então cê vi, tinha Mas não foi pro exército Que dó Cê viu, tinha Olha, de repente Veio o talento e entrou na sua mente Olha que eu te falo Eu te mato e você fica sussur Vai se fuder com essas rimas de Scooby-Doo Talento entrou na minha mente E agora eu fico rico Deixou tirar caralho no meu ouvido Né, pinico Não Vai atrás, essa merda de rima que cê vem rimar Ah, seu ouvido não é pinico Olha só que eu te falo desse jeito Olha que desgraça Seu ouvido não é pinico Mas sua rima é só bosta, meu mano Então vamos dar descarga Ah, descarga, merda Descarga, mano Foi a merda Cê foi embora Cê nunca erra Vou falar pra tu É Red Bull Corta o salsas E depois vai tomar no quê? É Red Bull Olha o que eu falo É desse jeito, meu mano Pega a visão É Red Bull, levanta a mão pro alto Porque agora Vitinho distribuí a rima de milhão Aê família Vamos por ordem de rima, certo? Terceiro 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 Aê família Se vocês querem terceiro Vamos chegar na votação, certo? Só pra amar E ficar todo mundo Que vocês estão moscando Aê Quem gostou das imãs do Medina Faz muito barulho Uou Barulho pra as imãs do Vitinho Uou Terceiro Terceiro Quem quer terceiro Grita SANGUE SANGUE E aí Foca aí agora Caralho Aê Medina começa Quatro vezes de cada Agora família Terceiro Daquele jeitão Final round Chama Acabando ir nos beats Acabando ir nos bans Chama Obrigado Oi esse beat caralho Então dropa Não foi mais legal Sabe a regula Dropa Caralho Dropa 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 Mostra o KKG Mostra o meu Fute de Skype Uou 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 E aí? Noide MC, vai chegar rimando! É gote de graça, qual dos dois tá precisando? E aí? E aí? Só que eu faço flow, mano! Nessa fita você não intercala, é recade, sou Dereck, ei! Oh! Saco minha glock, na sua cabeça uma bala, uma bala, ei! Oh! Só que mano, eu faço a rima e você nunca atura, uma bala, uma bala na fala. Minha rima, bala, bala, uma estrutura Tipo, bala Sabe, mano, que eu vou chegando agora no caminho É tipo de bala Por isso que agora cê corra, meu mano Então bala de fininho Ei, pode pá, é tipo fininho Tá ligado, mano, que eu chego, mano O talento que é sublime Pode crer, parceiro, que você é horroroso Até pensei que era a porra de um filme É define, é define Só que minha roupa truta nunca me define Mano, então me dê filme Rouba a cena no problema Cê sabe, meu mano, agora é tipo quilme Ei, cê não entendeu Pode pá, meu mano Eu sou Shaolin É define, taca gelo no meu copo Então define, mano, enxulim Olha, rapaz Olha, rapaz Sabe, mano, que agora sua rima foi óbvio É tipo trap, eu tô te imitando Cê sabe, os caras do trap são tudo cópia Cê pega isso, meu mano Por isso que agora eu falo pra tu É tipo, cópia, meu mano Cê tá ligado que quem fez isso foi o MC Gu MC Gu, cê falou de copia Saco minha glock Eu vou atirar, matei os copia Olha só, mano, que eu chego na fita rimando agora sempre cospia Só que sua rima tá me dando nojo Eu cospia Cê tá ligado, mano, que eu chego agora na improvisada Você quer trocadilho, seu rap é meu de na balança e não peso nada Tipo, medi na balança, meu mano Cipa que agora você não se rende Sabe, mano, que nessa parada cê sabe que eu sou foda pra caralho e você nunca aprende Mediu na balança, truta Olha só, truta, que eu chego medi na balança Estrutura no rap que eu faço, você nunca atura Ei, já falei, é tiro na viatura, minhas rimas nunca viatura Sabe, mano, que agora eu vou chegando nessa fita e vou te contar Só que você nunca obteve as cinco estrelas Nem na porra do seu GTA, otário Mano, cê não pega Tá ligado, mano, que agora isso é prático É tipo Grand Theft Automático Aê, família, muito barulho pra batalha Aê, vamos pra ordem de rima, mano Final, barulho com vontade, certo? Aê, quem gostou das imãs do Medina faz muito barulho Aê, pra confirmar, Medina Ele dá boa a doera, ele dá boa a doera, caralho Aê, no fumbar também, caralho Aê, no fumbar Ninguém vai correr atrás de você O NTN correndo E o Jota também Aê, Medina, dá seu forte pra mim